Depois de pesadinha certinha, botar no micro e bora, segue o plano Zika. Eu? Eu acredito em mim. Acredito em mim. Você já parou pra pensar se você acredita em você de verdade? Para pra pensar. Eu acredito em mim. Não aguenta fazer dieta? Sai fora que essa porra aqui não é pra você. Importante é que você se sinta bem com você mesmo. Isso é o que importa. Reclamar eu? Eu só tenho que agradecer. Vamos lá, ó. Comigo todos os dias. E eu sei realmente o que eu quero. É 13 e meia, porra! Eu amei te ver. Eu amei te ver. Eu amei!